Música Continuo de esquecer aquela padrugada de verão Alguém roubou o peso meu Sem falar o nome em telefone Simplesmente deu as costas e desapareceu Você do ação com o cara que deixou meu coração E agora o que é que eu faço com essa interrogação? Quero ver Eu quero o reflame, o beijo que eu ganhei Quero saber onde você tá Seja onde for Preciso de amor Pode se esconder que eu vou te achar O meu pai tá muito bravo Diz que o curso não acaba Mas eu não tô preocupado Então cedo vou voltar pra casa Pra faculdade não sei Quando que eu saio Móximado, mas da história Fica, eu já tenho doutorado Em Campo Grande, ou Cuiacá O Mua, o Mar, ou Maricá Em Prudentópolis, aqui na Fena Pé E Ribeirão Preto e Rio Preto Tô chegando em agência Então vem junto É só otário Hoje a festa é do universitário Hoje a festa é do caralho Quem manda aqui é o universitário Nós toca sertanejo No clara e no escuro Nós dança e nós canta Agitando todo mundo É só móvel pra cima E o povo vão dançando É só pião da nossa chamada Cerveja gelada Tocando o terror Nós cantamos e na linha Pra que nós não perdeu uma gata Nós da condição de esquerda Com as meninas do mambo Vamos do ouro e da prata é Jesus E ninguém leva nada da terra Caminha, viola, toca o batidão E com o sertanejo agita a galé Vamos do ouro e da prata é Jesus E ninguém leva nada da terra Caminha, viola, toca o batidão E com o sertanejo agita a galé Não quero tido de infalho Que gosta de escutar Na hora do amor Falo até que vou casar É fidelidade Arranjará um cachorro Que é romance, compromisso, que é amor Volta a morar se os pais do é de dona É só pentada É só pentada É só pentada Violenta Só pra sapequinhas Preparada E as foguenta É só pentada É só pentada É só pentada Violenta Só pra sapequinhas Preparada E as foguenta Não quero tido de infalho Que gosta de escutar Na hora do amor Falo até que vou casar É fidelidade Arranjará um cachorro Que é romance, compromisso, que é amor Volta a morar com seus pais Vodinha Eu não quero tido de infalho 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 Eu não quero tido de infalho